Boa tarde Boa tarde Boa tarde para você e um bom fim de semana Boa tarde para você e um bom fim de semana Boa tarde para você e um bom fim de semana Boa tarde para você e um bom fim de semana Boa tarde para você e um bom fim de semana Boa tarde para você e um bom fim de semana